Meu Pronto a Deslizar, título em inglês Has Tears Goodbye, de Mick Jager, versão de Fred George e de Richard Audban. Nos Dios Triste Entardecer Vejo Crianças Que A Correr Vão Sorrindo Por Aí Enquanto Eu Sinto Vontade De Chorar A Luz De Um Triste Entardecer Correm Felizes Sem Saber Fazem Tudo O Que Já Fiz No Tempo Que Eu Fui Feliz No Tempo Que Não Volta Mais Vendo A Alegria De Vem Nessas Crianças A Brincar Lembro Se Querer Que Eu Já Fui Feliz Que Hoje Vivo A Chorar Lembro Se Querer Que Eu Já Fui Feliz Lembro Se Querer Que Eu Já Fui Feliz Amém.